Agora não é hora de se lamentar Agora não é hora de chorar Quem se entrega nunca vence É vencido Esqueça todo o seu passado Hoje já chegou Pense agora no presente O que passou, passou Mostre quem é o seu Deus E ele está contigo Faz de conta que o ontem nunca existiu O que falaram pra você Você não ouviu Você está olhando para o seu Deus E que esta prova você já venceu O inimigo perdeu Ouça o que eu te digo Não me poste da vitória Veja as portas se abrem Deus te escolheu O inimigo foi pra vencer Você vai vencer Vai até o fim Você vai conseguir Hoje eu profetizo pra você As portas vão se abrir É somente crer E nunca desistir O inimigo foi vencer O inimigo foi vencido lá na cruz Quem garantiu a vitória foi Jesus Ele te escolheu Foi pra vencer O inferno jamais vai te deter Você tem autoridade pra vencer o mal Você tem um Deus que é campeão E trouxe a vitória pra você aqui Se Deus te fez promessas Acredite, irmão Que todas as promessas Vão se cumprir Deus te escolheu Foi pra vencer Você vai vencer Vai até o fim Você vai conseguir Hoje eu profetizo pra você As portas vão se abrir É somente crer E nunca desistir O inimigo foi vencido lá na cruz Quem garantiu a vitória foi Jesus Ele te escolheu Foi pra vencer O inferno jamais vai te deter Você tem autoridade pra vencer o mal Você tem um Deus que é campeão E trouxe a vitória pra você aqui Se Deus te fez promessas Acredite, irmão Que todas as promessas Vão se cumprir Deus te escolheu Deus te escolheu Foi pra vencer Você vai vencer Vai até o fim Você vai conseguir Hoje eu profetizo pra você As portas vão se abrir As portas vão se abrir É somente crer E nunca desistir E nunca desistir O inimigo foi vencido lá na cruz Quem garantiu Quem garantiu a vitória foi Jesus Ele te escolheu Foi pra vencer O inferno O inferno jamais vai te deter Você tem autoridade pra vencer o mal Você tem um Deus que é campeão E trouxe a vitória pra você aqui Se Deus te fez promessas Acredite, irmão Que todas as promessas Vão se cumprir Acredite que todas as promessas Vão se cumprir Vão se cumprir